Música Hora de New Woman aqui na sua telinha E muitas novidades, não é ideia? Vem chegando friozinho Tá, tá chegando, tá por aí, né? E daí a gente vai poder matar o desejo De usar esses casacos maravilhosos de vocês, não é? Mas hoje é um dia muito especial Porque é o dia das mães, né? Então meu recado vai pra elas Mães, normalmente a gente tem a tendência De se preocupar com o filho, com a casa Com o trabalho e acabar esquecendo da gente A gente prioriza tudo o resto e esquece da gente A autoestima vai caindo A gente não dá tanta bola pra verdade da gente E isso não pode acontecer Não pode, porque daqui a pouco Eles vão fazer a vida deles Exatamente Olha que coisa maravilhosa E eu tenho tudo que é tipo de casaco E eu tenho tudo que é tipo de casaco, né? Porque New Woman é sinônimo de qualidade Afinal são quantos anos? Trinta quase Trinta Falou casaco? Fica trinta anos no mercado Eu separei uns maravilhosos Eu tenho certeza que tu vai adorar E você vai se identificar com alguma coisa Eu tô te aguardando Agora ela vai me tentar com os casacos, não é? Com certeza, Carmen Eu quero ver Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar os looks que eu separei Já volto Eu vou te mostrar 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 Bom, Déia, uma super tentação Lindo, né? Não é pra adquirir um É um, dois, três, quatro Bom, e às vezes? Porque eu tenho variedade De cores, de cores, de cores, tamanhos, modelos Você não vai encontrar casacos Com tanta diversidade Como aqui na New One Eu tô te esperando aqui na New One 24 de outubro, 24 de outubro, 24 de outubro, 16 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 de outubro Obrigado.